A fiscalização começou nesta quinta-feira e vai até hoje. Cerca de 15 postos da cidade estão sendo visitados. São analisados a qualidade do combustível e do álcool. Em caso de irregularidades, os tanques de combustível são lacrados e retirados do posto. A empresa responde a um processo administrativo e pode pagar uma multa que varia de 5 mil a 5 milhões de reais. Até agora, todos os postos visitados pela ANP passaram no teste. Se o consumidor tiver dúvidas sobre a qualidade do combustível, ele pode pedir para fazer o teste na hora.